O que acontece é o seguinte, a situação do Gerson nunca foi muito fácil lá no Olimpíada de uma série. Quando ele chegou, ele teve alguns problemas com alguns jogadores e ao decorrer foi melhorando. Após a saída do Sampaoli, a situação está bem complicada e o Gerson cogita deixar a equipe francesa agora no final do ano. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. O canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Eu já começo o vídeo aqui com o assunto do vídeo passado, que foi a possibilidade do Flamengo contratar Caio Jorge. Peguei aqui os três melhores comentários, começando aqui pelo comentário do Leandro Vieira. Ele disse sobre Caio Jorge, o garoto agregaria bastante no Flamengo. No Santos brilhou com um time que não era preparado para as competições. Imagina com o Flamengo, cascudo, preparado, com os conselhos dos mais vividos e do professor Dorival. Contrato certo. Saudações, Flazueiro. Saudações, Leandro Vieira. O Sérgio Aguiar disse assim, havendo a possibilidade, eu traria sem dúvida o Caio Jorge. O garoto ainda muito bom de bola e pouco valorizado pela Juventus. Vale destacar o seu recente passado vitorioso pelo Santos. Certamente será muito feliz no Mengão, assim como o Gustavo Henrique foi, assim como o Thiago Maia e o Diego Ribas também são. A nação irá receber de braços abertos esse ótimo jogador, pouco utilizado na Europa, para fazer dele mais uma estrela nesse elenco. O terceiro comentário foi o do Caio César Ângelo. Ele disse, Flazueiro, o Caio Jorge pode ser muito útil para o Mengão. Basta lembrar que o Gabigol e Pedro também estiveram na Europa, não deram certo e o Flamengo repatriou os dois. E hoje eles estão arrebentando no Flamengo e também podemos perder um dos dois, ou o Pedro ou o Gabigol, na próxima janela de transferência. Então essa é a opinião da galera nos comentários. Por isso que todo vídeo agora eu vou trazer os três melhores comentários do vídeo sempre no próximo vídeo. Já que ele falou que o Flamengo pode perder o Gabigol, eu já mudo de assunto e já entro logo no assunto do Gabigol. Porque ontem o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, deu uma entrevista ao canal Pilhado e ao pessoal da Jovem Pan e ele falou sobre a saída de Gabigol para o Fenerbahçe. Ele disse essas palavras, piada. Ele falou, olha, isso é uma piada. A multa do Gabigol é 33 milhões de euros. Ele garantiu que mesmo se o Fenerbahçe chegasse e pagasse esses 33 milhões de euros, o Gabigol poderia não querer ir para a Turquia. Ele falou, você acha que o Gabigol vai querer ir para a Turquia? Você acha que o Gabigol vai querer ir para lá? Ou seja, dando a entender que mesmo o Fenerbahçe pagando a multa, o Gabigol não vai querer sair do Flamengo. Cara, é a gente basicamente aguardar para ver, né? Porque futebol é assim. Às vezes a gente acha uma parada e quando a gente vai ver é outra. É a gente aguardar para a gente poder ver, mas a situação é essa. Marcos Braz, ele deu e levou como piada essa possibilidade de saída do Gabigol do Flamengo. Antes de eu falar de gesto, deixa eu falar aqui sobre André Asperiira que ontem esculachou o Paulo Souza em um canal que ele foi, o canal Ronaldo TV. Ele foi perguntado sobre o trabalho do Paulo Souza e ele disse assim, tem tanta coisa que aconteceu que eu não sei nem explicar o que aconteceu. Mas é diferente o jeito de pensar dele. Senti desde o primeiro momento que não encaixou a ideia. Claro, que como grupo não podíamos desistir do cara. Falamos que iríamos tentar, mas não deu certo. Dava para ver nitidamente. O sistema, 3-5-2. O Flamengo ganhando todos os anos com 4-3-3. Ele chegou, trocou. Aí eu vejo Everton Ribeiro de lateral. Aí não, mano. Todos os jogadores experientes falaram que algo estava acontecendo. Tentamos, mas teve uma hora que todo mundo falou que não dava mais. Estávamos dando soco contra a parede. Completou aí o André Asperiira, que hoje jogador do Fulham. Ele deu uma entrevista ontem a Ronaldo TV num programa chamado Jogou Onde. Mano, todo mundo sabe que o coisa não deu certo aqui, né? O Paulo Souza. E daí, os jogadores agora começam a falar e vai ficando muito entendido por que o cara não deu certo. Por que o cara não conseguiu dar certo. É isso. O Flamengo ganhando tudo. Ele vai lá e muda o esquema. E esse tipo de coisa vai prejudicando o Flamengo. Esse tipo de coisa vai meio que minando de dentro para fora o Flamengo. que foi o que aconteceu com o Paulo Souza. E eu sempre falo que hoje a gente não está melhor no Campeonato Brasileiro muito por conta das atuações do Flamengo na época ainda do Paulo Souza. O Flamengo sofre e sofreu muito desde a época do Paulo Souza por conta de toda essa situação. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar agora sobre a situação de Renato Augusto que falou. Depois eu falo de Gerson. Mas antes, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. É muito importante você se inscrever no canal. Então humildemente eu peço, você que não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixe o teu like. Você que já é inscrito, não deixa de deixar o like porque é importante demais para nós. E você também queria pedir para você convidar a novos rubro-negros a se inscreverem aqui no canal, beleza? Bom, vou falar agora sobre a situação do Renato Augusto que ontem ele foi no Bem Amigos e ele falou do Flamengo lá, o Flamengo que disputa a final da Copa do Brasil contra o Corinthians e ele disse assim, ó. Renato Augusto, o Flamengo é mortal em alguns jogos que acompanhamos em mata-mata. Às vezes nem estavam tão bem nos jogos, mas faziam gol. Quem propõe demais o jogo acaba errando também. Temos que aproveitar e fazer o gol. Ou seja, está falando, ó, Flamengo joga, faz gol, mas quem propõe demais o jogo acaba errando. Vamos ver, né, Renato Augusto? Só quem vai ditar esse jogo, só quem vai ditar isso aí é o jogo dia 12 e dia 19 pela Copa do Brasil. Vou falar de notícia aqui também sobre o Rodrigo Caio, que o Rodrigo Caio hoje, terça-feira, vai passar pela artroscopia no joelho, né? O Rodrigo Caio que, na semana passada, fez um comunicado ali junto com o doutor Márcio Tanuri, que teria que passar por mais uma cirurgia. Pois bem, cirurgia será hoje. Então hoje o Rodrigo Caio vai passar por essa cirurgia e a gente torce aí, que se Deus quiser, dê tudo certo, que ele consiga aí ficar 100% recuperado e voltar 100% a vestir o manto do Mengão. Vou falar agora sobre essa informação do Gesso, o que que está acontecendo. Mas antes, deixa eu perguntar, você, torcedor rubro-negro, aceitaria o Gerson no Mengão? Você acha que o Flamengo deve fazer uma proposta para trazer o Gerson de volta? Você queria que o Flamengo fosse em cima do Gerson, aproveitasse esse momento e fosse em cima dele para trazer ele de volta? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que os três melhores comentários eu vou ler no próximo vídeo. Então, comente aqui, você traria o Gerson de volta e por que você traria o Gerson de volta? O que que acontece? Vou explicar para vocês a situação. O negócio é o seguinte, o Gerson, ele está lá no Olimpídeo de Macedo e eu vou falar, o Gerson nunca teve vida fácil no Olimpídeo. Toda hora é uma parada, toda hora é uma picuinha, toda hora. E agora, depois da saída do São Paulo, ele não vem se dando muito bem com o técnico, a informação que chega é essa. Só que o seu empresário também, seu pai, os seus empresários, um dos empresários é o pai dele, estava havendo a possibilidade de tirar ele do Olimpídeo e colocar ele no Aston Villa, que é um time bilionário hoje aí do futebol inglês. É uma negociação que não é tão fácil, que não é tão simples. Por que, Flazueiro? Porque é uma negociação de muitas sífilas. Se eu fosse o Flamengo, mano, o Flamengo não tem o que perder. Eu ia lá e fazia uma proposta de empréstimo, contava com a vontade do jogador, contava com o momento que ele está vivendo lá no Olimpídeo e faria. É claro, tudo depende do mercado. O mercado é muito dinâmico e tudo pode acontecer. Até porque o Aston Villa está perdendo um volante para o Arsenal. Para o Arsenal, né? Está perdendo um volante para o Arsenal. Ou seja, vai sair o volante do Aston Villa e eles vão ficar sem. Eles vão em cima do Gerson com um caminhão de dinheiro. Mas se eu fosse o Flamengo, faria uma proposta. E vamos ver no que dá, né? Faz a proposta e pronto. Ah, deu errado. Tá bom, mas eu pelo menos tentei. Eu mostraria ali o interesse no Gerson. Vale lembrar que o Flamengo vendeu o Gerson para o Olimpídeo de uma série. A maior venda da história em valores reais. 160 milhões de reais foi o valor da negociação. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal. Traria o Gerson de volta? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário é muito importante para nós. Ao que tudo indica, ele deve ir aí a caminho da Inglaterra. Mas se eu fosse o Flamengo, eu faria uma proposta pelo jogador. Bom, vou ficando por aqui. Mais uma vez eu peço, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixa o teu like, porque o teu like ajuda muito no nosso trabalho. Muito no nosso crescimento. Lembrando que domingo tem eleição. Queria pedir a todo mundo aí para poder votar no Gustavo Henrique dando choque, deputado federal 9081. E no Clebinho, deputado estadual 10011. Beleza? São os meus dois candidatos aí. Queria pedir a moral de vocês. Muito obrigado por tudo, galera. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera. Tchau, tchau.